Eu quero chamar aqui, tem uma dupla que faz parte do escritório, em particular do meu escritório Que é uma dupla que vai fazer muito sucesso, eu queria que eles viessem cantar uma música comigo Eles são conhecidos como os Cachorrão de Goiás Pode aplaudir com muito carinho, Júnior e Tiago Vem cá menino, esse menino aqui, sabe porque que eles estão com a gente? Porque eles cantam muito, canta o pedacinho de Curva Perigosa, dá pra rolar? Você deixou meu coração partido, mas você deve ter se divertido, então vá, vá, vá procurar seu lugar Pois o meu erro foi pensar um dia, que o meu carinho você merecia, então vá, vá, vá procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei, você não merece os sonhos que eu sonhei Você é a curva perigosa na estrada, você não vale nada Eu não Eu não Eu não месте você merece as flores que eu te dei, você não merece os sonhos que eu te dei, você não merece os sonhos que eu te dei, você ouvir o seu corpo do meu carinho de Curva Perigosa